Vamos jogar com o nosso futebol! Excelente quarta-feira para você, assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Eu sou Guilherme Moraes e trago para você tudo de mais importante do dia do Esporte Clube Corinthians Paulista, aqui no Jornal da Central. Perroviária libera venda de ingressos para a torcida do Corinthians na decisão do Brasileirão Feminino. Antes de decidir o jogo em casa na Neo Química Arena, o Corinthians Feminino visita a Perroviária pelo primeiro jogo do Brasileirão da modalidade. A decisão acontece na Arena Fonte Luminosa nesta quinta-feira, às 16h30 e terá um setor dedicado aos torcedores visitantes. Destaque do Corinthians, apesar de poucos jogos pelo Timão, o goleiro Carlos Miguel recebeu sondagens de clubes europeus na última janela de transferências. Porém, o camisa 22 decidiu permanecer no alvinegro paulista e buscar seu espaço. Carlos foi sondado por times de países como Portugal, Grécia e Espanha. Mas o que realmente atraiu o jogador foi o interesse de um time da Inglaterra, que também foi negado. O Corinthians estava ciente de uma eventual saída. Carlos só não atuou por jogos de Copa do Brasil desde que chegou o Corinthians. A partir do seu primeiro jogo, que aconteceu contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, ele já jogou partidas de Paulistão, Libertadores e Sul-Americana. Com a parada nos campeonatos devido à data FIFA, o Corinthians está esperando que alguns jogadores que estão machucados, como Fagner e Renato Augusto, se recuperem. O lateral direito ficou fora dos últimos cinco jogos devido a uma lesão muscular na pantuíla esquerda, enquanto o Meia foi poupado pela comissão técnica no Clássico contra o Palmeiras no último domingo, que terminou empatado por 0x0. Dessa forma, a tendência é que os atletas já estejam disponíveis após o período da data FIFA. O elenco corintiano agora só voltará a campo no próximo dia 14 de agosto. O Timão irá até a Arena Castelão, no Ceará, para encarar o Fortaleza, às 19h, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu de virada o Santos por 4x3 na Copa do Brasil Sub-20, na noite da última terça-feira, na Fazendinha. O Timão começou perdendo por 2x0, mas conseguiu empatar o jogo com gols de Rian e Kaique duas vezes. No segundo tempo, Renato marcou o gol da vitória, garantindo ao Corinthians a classificação para as quartas de final. Kaique, novamente sendo decisivo, né? Corinthians saiu perdendo em feleiro de 2x0, mas você conseguiu marcar 2 gols novamente sendo decisivo. Você gosta desses jogos grandes? Cara, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa noite maravilhosa aqui. Eu tenho que agradecer aos meus companheiros também, que deram a vida até o final. Estou muito feliz e graças a Deus eu pude ser coroado com mais 2 gols aí. Estou muito feliz. Agora é seguir os próximos desafios. No jogo pelo Campeonato Paulista Sub-20, o Corinthians enfrentará a portuguesa em 16 de setembro de 2023, no sábado, às 11h, na Fazendinha. Esse vídeo foi o oferecimento da Fala Timão, a operadora oficial do Corinthians. Para saber de planos e benefícios, acesse falatimão.com.br ou através do Instagram Fala Timão Oficial. Eu sou o Guilherme Moraes e fico por aqui em mais um Jornal da Central. Siga a Central do Timão em todas as plataformas e para saber de todas as modalidades do Corinthians, acesse www.centraldotimão.com.br Até a próxima! Vai, Corinthians! Tchau!